Ai, 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 novinho, vem rebolando Dança homem, dança mulher, dança coroa e também a novinha Dança criança, dança adulta, também dança tiazinha Dança alfrego, dança pissar, hiphop, mas não se engane Vários passinhas, juntou e touro, encaixa no funk Nós, nós colo, invejando, sim, Rita Nós colo, invejando, sim, Rita Nós manda o passinho foda, nós manda o passinho zica Nós cola invejoso se irrita, nós cola invejoso se irrita Nós manda o passinho foda, nós manda o passinho zica Nós manda o passinho foda, nós manda o passinho zica Kajira invejoso tá tonto, Kajira invejoso tá tonto É o passinho da CD, moleque, passinho monstro Uma atrás da outra Só invejoso no baile, é só invejoso no baile Mas corta a camisa da Epo, ok, é nosso style Nós cola invejoso se irrita, nós cola invejoso se irrita Nós manda o passinho foda, nós manda o passinho sica Nós cola invejoso se irrita, nós cola invejoso se irrita Nós manda o passinho foda, nós manda o passinho sica Dança homem, dança mulher, dança coroa e também a novinha Dança criança, dança adulto, também dança tiazinha Dança alfrevo, dança pissar, hip hop, mas não se engane Vários passinha, juntou e tou, encaixando o funk Nós cola invejoso se irrita, nós cola invejoso se irrita